Olá pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar de como trocar o pistão da cadeira de escritório. Muito bem, esta cadeira foi reformada. Na descrição do vídeo você pode ver links para a reforma de cadeira, links para a compra do pistão, ferramentas que vai utilizar, etc. Vou mostrar aqui uma foto de antes e depois dessa cadeira, como estava, da reforma, porque depende também se vale a pena ou não reformar. Você tem que ver se vale a pena quanto vai sair para reformar. Como esta cadeira é muito boa, eu gosto dela, porque ela é larga no assento, é difícil encontrar larga no assento. O estofado dela estava bom e estava tudo bom, achei que valia a pena reformar. Muito bem, aqui eu já ajeitei a cadeira de ponta cabeça, certo? Aqui é aquela tampinha, tem a parte de baixo, essa parte aqui, este é o pistão, inclusive esse é o pistão novo que nós vamos trocar. Inclusive você pode ver na descrição embaixo aí do vídeo, como, onde comprar, né, esse pistão. Esse pistão, existem algumas classes, classe 3, classe 4, classe 5, difícil encontrar 5, esse é classe 4, que suporta mais peso, tá? Então você vê aí qual a sua necessidade, correto? Então, o que que você vai precisar de ferramenta? O nosso bom amigo vai na martelada, né, o martelo, se você tiver um de borracha pode ser também. Um alicate de pressão ou um grifo, né, tipo o grifo ou esse outro tipo de grifo aqui também, né, um pano para não machucar na hora que você der as as marteladas e também para depois secar e nós vamos usar um óleo, um WD-40. Tudo isso você vê na descrição aí. Então qual o primeiro passo? Vou passar um WD-40 para amolecer, aqui a gente vai aplicar e deixar uns 10 minutinhos, tá bom? E aí aqui ó, para amolecer essa parte onde fica preso, né, da gente sentar aqui que a gente vai martelar assim, tá? E depois aqui também, tá? E vamos deixar agir para soltar um pouco, certo? Muito bem! Agora eu vou deixar agir um pouco, né, se você quiser de 5 minutos, 10 minutos e aí a gente faz o processo de retirar. Muito bem! Passou uns minutos, tá? Se você quiser já soltar o seu, e se você não quiser virar, é lá ao contrário, porque você bater de baixo para cima, pode ficar numa posição ruim. Você pode soltar lá embaixo primeiro, você escolhe o que é melhor para você. Você pode soltar lá embaixo primeiro e aí depois você vira a peça toda e bate ao contrário, de cima para baixo. Ou você pode fazer ao contrário, tá? Você pode bater um pouco aqui no meio, aqui, né, para soltar, aliviar, abaixa a primeira parte aqui e depois você vem de baixo para cima. Você pode colocar um pano para não detonar o seu plástico, né, ali da cadeira e martela ali embaixo, de baixo para cima. soltar, né. Bom, soltou. Tá? Então essa parte já foi. Agora vamos ver a parte de baixo aqui, né, ali se vai soltar no grifo que pode estar duro também. Vai na base da martelada, como esse pistão já era, dá umas marteladas do lado, para ver se amolece um pouco para... para soltar lá embaixo. E vamos ver se agora no grifo, o grifo não, esse é o alicate de pressão, se ela vai sair. Se não, eu vou pegar também um, se ela não rodar, no grifo. Vamos ver. Nossa senhora, tá bem demais. Deixa eu ver se roda alguma coisa aqui. Tem as vezes que o pessoal mostra aí, que é facinho, viu. Tira na manteiga o negócio. Deve fazer primeiro, solta primeiro e depois vai... Tá mole aqui o negócio, viu. Tá mole. Que é a base da... Fácil o negócio. Não sei se tá rodando alguma coisa. Não tá rodando é nada. Deixa eu ver no grifo, outra tentativa aqui. Vou buscar um grifo. Vou tirar esse... De pressão aqui. Muito bem. Peguei um grifo. Vamos ver se melhora alguma coisa. Isso daqui. Dar uma ajeitada nele aqui. E ver se resolve... Alguma coisa pra soltar isso daqui. E ver se solta. Tá bom, pessoal. Também nada. Jesus da mãe. Posso estar bravo aqui, viu. 10 a 0, viu. Vou até acelerar o vídeo, porque... Vou ficar nesse negócio aqui. Realmente... A minha está... Bem dura aqui, viu. Muito bem. Mas é uma tentativa... É forçar ela, segurar assim... Pra cima... E martelar aqui, ó. Pronto. Saiu. Pelo amor de Deus. Depois de um longo e tenebroso inverno... O bichinho saiu. Muito bem. Vamos ao processo reverso. Pega o seu pistão novo. Aí você coloca aqui, ó. A capa já, né. Porque senão depois, ó. Não entra, né. E aí, ó. Pronto. Já prendeu, ó. Só apoiar. Depois com o peso. E agora... A outra parte. Colocar é muito mais fácil, né. Agora, ó. Só apoiar a outra parte. E dar suas marteladas aí do lado. Pra descer mais a cadeira. Apesar, quando você sentar... Vai entrar mais, né. Mas eu vou dar umas... Marteladas só pra... Não desvirar a cadeira e... Prontinho. Tá aí. Montado. Seu pistão novo. Né. Agora é só desvirar a cadeira. E vou ir lá. Prontinho. Cadeira agora... Com o pistão novo. Né. Então tá aqui... A bichinha. Se você gostou do vídeo. Dá um curtir. Inscreve-se no canal. Depois clica no sininho. Pra receber aviso de novos vídeos. Obrigado. Um abraço. 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 Obrigado.